Estou a ficar maluco 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 Do jeito que ela mexe e rebola O padocha aqui já não controla Essa dama vai dar cabo de mim Rata-ta-ta descontrola Tequila, não se gola Quando ela cola não descola Tão cedo, vou sair daqui Tama vai maluco aqui Eu já vi Oh, 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 oh Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Icarga Icarga Music Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco